Olá, meu nome é Marcel Martins, eu sou sócio fundador da startup Magtech Brasil e colaboro aqui com o CBPF no Laboratório de Materiais Magnéticos Multifuncionais, coordenado pelo professor Flávio Garcia. Estou aqui para convidar vocês a participarem do módulo da EAFESP de Materiais Magnéticos Fluorescentes. Nesse módulo a gente vai tanto sintetizar esses nanomateriais multifuncionais, que eles têm tanto propriedades magnéticas quanto fluorescentes, variando um pouco essas propriedades de forma da síntese, qual vai ser a rota sintética, tamanho e também vamos agregar algumas funcionalidades agregando ali moléculas fluorescentes. Então a ideia é fazer nanopartículas magnéticas, como essa, que é até produto da Magtech, e a gente vai utilizar essas partículas para aplicação na área de biotecnológica. Como a proposta da EAFESP é a gente colocar a mão na massa mesmo, então a gente vai sintetizar essas nanopartículas magnéticas multifuncionais durante as duas semanas do programa da escola. Uma das nanopartículas vão ser sintetizadas por coprecipitação, por rota tradicional em reator encamisado, e uma outra nanopartícula a gente vai sintetizar no reator de micro-ondas, que é esse que está aqui ao lado. Depois da gente ter sintetizado a nanopartícula, a gente vai funcionalizar com marcadores fluorescentes, o que vai permitir que a gente consiga rastrear não só pelo magnetismo, mas também pela fluorescência esse nanomaterial. Então a proposta no final do módulo é a gente validar a hipertermia magnética para aplicações biotecnológicas, e a gente vai internalizar essas nanopartículas em células e avaliar o rastreamento delas que pode simular um diagnóstico. A gente vai avaliar por microscopia óptica confocal de fluorescência, e a partir de tratamento a gente vai estar aplicando o campo magnético alternado, induzindo ali uma hipertermia magnética que vai levar à morte dessas células. Isso pode se pensar em aplicação tanto de tratamento de doenças a nível de micro-organismos, feridas, contaminadas com algum micro-organismo, ou até mesmo um tratamento de câncer. Então é isso, a gente quer justamente colocar ali na prática, desde a produção do material, caracterização dele e uma aplicação real. Então venha fazer parte dessa história junto com a gente, colocar a mão na massa aí na EAFESP do CBPS.